Neste vídeo, vamos explorar a enigmática marca de meia-lua no polegar, um símbolo místico que muitos acreditam indicar um destino extraordinário. Vamos desvendar como essa marca pode influenciar diferentes aspectos da sua vida, desde a saúde e o amor, até a prosperidade e o poder de liderança. Juntos, descobriremos como essa conexão especial com o universo pode melhorar sua intuição, transformar sua capacidade de realizar desejos e fortalecer suas relações interpessoais. Antes de começar, convido você a curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos com quem deseja transformar sua vida. Fique até o final, pois reservei um presente exclusivo, um momento especial que só quem assistir até o fim entenderá. Prepare-se para uma jornada de autodescobrimento e empoderamento, onde aprenderemos a usar os dons únicos conferidos por essa pequena, mas poderosa, marca. Imagine por um momento olhar para suas mãos. Essas mãos que sustentaram sonhos, enfrentaram desafios e construíram sua história. Há uma marca especial, quase imperceptível para olhos desatentos, mas incrivelmente poderosa. É a marca da meia-lua no polegar. Não é apenas uma linha ou um símbolo comum, é um sinal de que você está destinado a algo extraordinário. Hoje embarcaremos juntos em uma jornada para descobrir o que essa marca significa e como ela pode transformar sua vida. A lua sempre foi um símbolo místico, envolto em mistério e magia. Assim como ela influencia as marés e marca as fases do tempo, essa pequena marca no seu polegar é uma janela para o seu potencial infinito. Pessoas de todo o mundo, de diferentes culturas e épocas, olharam para o céu noturno em busca de respostas. E agora, essa busca nos traz aqui ao autodescobrimento através de uma simples marca. Você deve estar se perguntando como uma marca pode ter tal significado. Ao longo da história, os seres humanos atribuíram grande importância a OS símbolos, que servem como pontes entre os mundos material e espiritual, o visível e o invisível. No caso da marca da meia-lua, ela simboliza a capacidade de se conectar profundamente com o universo e acessar uma sabedoria que muitos só sonham em alcançar. Mas o que isso significa na prática? Significa que você está equipado com uma sensibilidade especial para perceber coisas que outros não podem. Talvez você já tenha sentido isso antes. Uma intuição repentina, uma premonição que se mostrou verdadeira ou uma facilidade para entender as emoções dos outros. Essa marca é sua bússola interna, guiando você pelos desafios da vida e apontando oportunidades que outros podem não ver. Vamos explorar agora como essa marca pode influenciar sua vida, desde a saúde e o amor até a prosperidade e a liderança. Imagine que seu corpo é um mapa com caminhos que podem levar a uma vida plena ou a desafios. A marca da meia-lua no seu polegar é como um farol que ilumina o caminho para o bem-estar. As pessoas com essa marca frequentemente possuem uma resiliência incrível, uma capacidade de se recuperar rapidamente de situações estressantes e manter a saúde mesmo em tempos difíceis. E quanto ao amor? Ah, o amor. Aqueles com a marca da meia-lua têm uma habilidade única para se conectar em um nível mais profundo. Eles têm a capacidade de ver além das máscaras que todos usamos, chegando ao núcleo da verdadeira essência das pessoas. Isso os torna companheiros compassivos, amigos leais e amantes apaixonados. São, de fato, almas antigas que trazem luz à vida daqueles que amam. Financeiramente, ter a marca da meia-lua é como possuir uma chave secreta que abre portas para oportunidades de prosperidade. Não é que o dinheiro chegue facilmente a essas pessoas, mas elas têm um talento natural para detectar boas oportunidades e tomar decisões sábias. Combinado com sua intuição natural, podem navegar no complexo mundo das finanças com uma graça que parece quase mágica. Essa conexão especial com o universo também significa que as pessoas com a marca da meia-lua frequentemente se encontram em posições de liderança. Elas têm uma habilidade única para inspirar e motivar os outros, para ver o futuro e traçar um caminho claro para alcançá-lo. São visionárias e inovadoras. Pessoas que não apenas sonham, mas também realizam esses sonhos. A maior pergunta é, como você pode começar a reconhecer e usar esses dons incríveis? O primeiro passo é reconhecer e aceitar sua marca como uma parte essencial de quem você é. Isso significa abraçar sua intuição, confiar em suas habilidades e estar aberto a aprender mais sobre as profundezas do seu ser. É uma jornada de autodescobrimento que pode ser incrivelmente gratificante e transformadora. Agora, você deve estar se perguntando como pode desenvolver ainda mais essas habilidades e realmente começar a viver a vida para a qual está destinado. Isso implica entender profundamente a natureza da manifestação, como nossos pensamentos e ações podem criar realidades. Aqui entramos em um campo fascinante de possibilidades e aprendizado. A manifestação não é apenas desejar algo e esperar que aconteça. É um processo ativo de alinhar seus pensamentos, emoções e ações com seus objetivos e desejos mais profundos. Isso significa viver de maneira consciente e intencional, algo que sua marca especial pode ajudá-lo a fazer mais efetivamente. As pessoas com a marca da meia-lua têm uma conexão intrínseca com o ritmo do universo, podem sentir as sutilezas das energias ao seu redor e, com essa percepção, ajustar suas ações de acordo com o que é mais propício para manifestar seus desejos. Por exemplo, podem saber intuitivamente o melhor momento para começar um novo projeto ou se retirar para refletir e recarregar energias. Essa harmonia com o universo também traz uma grande responsabilidade, o poder de influenciar o ambiente e as pessoas ao seu redor. Com essa habilidade, vem a necessidade de desenvolver uma ética forte, garantindo que suas ações e manifestações sejam sempre para o bem comum. Trata-se de usar esse dom para criar harmonia e prosperidade, não apenas para si, mas para todos os envolvidos. Além disso, a marca da meia-lua lhe dá a capacidade de se conectar com seus guias espirituais ou com sua intuição de uma maneira mais profunda. Muitas culturas acreditam que cada pessoa é acompanhada por guias espirituais que ajudam a navegar a vida. Com essa marca, você pode ser mais receptivo às mensagens e sinais que esses guias enviam, o que pode ser extremamente útil em tempos de indecisão ou dificuldade. E o que dizer das relações interpessoais? Aqueles com a marca da meia-lua têm um dom especial para resolver conflitos e promover a paz. Eles podem ver facilmente os dois lados de um problema e oferecer uma perspectiva única que é tanto curadora quanto inspiradora. Isso não só melhora suas relações pessoais, mas também os torna valiosos mediadores e conselheiros em suas comunidades. A jornada de autodescobrimento também é profundamente enriquecida pela presença dessa marca. Ela incentiva o portador a explorar áreas de sua vida que podem ter sido negligenciadas ou esquecidas. Isso pode incluir desenvolver talentos ocultos, explorar antigos interesses ou até redescobrir paixões perdidas. A marca da meia-lua é um lembrete constante de que nunca é tarde para explorar novos horizontes. Refletindo sobre o desenvolvimento pessoal, é crucial entender que a autenticidade é fundamental. Ser fiel a quem você é, honrar sua marca e seus dons únicos é o que realmente permite que você brilhe e manifeste sua melhor vida. Trata-se de abraçar sua singularidade e usá-la como uma força, não como uma fraqueza. Agora consideremos como você pode começar a aplicar esse conhecimento praticamente em sua vida diária. Isso implica criar um espaço que promova a reflexão e o crescimento pessoal. Talvez isso signifique reorganizar seu ambiente de vida para refletir seus valores e apoiar seus objetivos. Ou talvez, signifique estabelecer rotinas que nutram sua mente, corpo e espírito. A consistência é crucial quando se trata de manifestação. Pode ser tentador desviar do caminho quando os resultados não são imediatos, mas a marca da meia-lua nos encoraja a perseverar. Criar rituais diários que alinhem suas intenções com suas ações pode servir como poderosos lembretes de suas metas e do poder que você tem para alcançá-las. Incorporar a meditação e a visualização em sua rotina pode ser extremamente benéfico. Essas práticas não apenas acalmam a mente e reduzem o estresse, mas também fortalecem sua conexão com seu ser interior e com a energia universal. Visualizar-se alcançando suas metas e sentir as emoções associadas a esses sucessos pode criar uma atração magnética poderosa que atrai essas manifestações para sua realidade. Além disso, entender que cada pequeno passo conta é vital. Muitas vezes, os grandes sonhos podem ser assustadores e podemos nos sentir perdidos sobre por onde começar. A marca da meia-lua pode guiá-lo a dar pequenos passos consistentes que, com o tempo, somam-se a uma transformação significativa. Este caminho de mil milhas começa com um único passo. Focar-se em desenvolver uma mentalidade de crescimento também é essencial. Aprender a ver os desafios como oportunidades de aprender e crescer, em vez de obstáculos insuperáveis, pode mudar completamente sua trajetória de vida. A marca da meia-lua nos lembra que cada experiência é uma oportunidade para expandir nossos horizontes e fortalecer nossa capacidade de manifestar. A prática da gratidão também desempenha um papel importante. Ser grato pelo que você já tem e pelas bênçãos que estão a caminho não só melhora seu estado de ânimo, mas também eleva sua frequência vibratória, atraindo mais do que é bom e desejável para sua vida. A marca da meia-lua nos ensina a valorizar cada momento e cada pequena vitória no caminho. Lembre-se que a manifestação também se trata de equilíbrio. Enquanto você persegue seus sonhos, também é importante cuidar de si mesmo e manter suas relações. Nutrir sua saúde, amizades e família cria um ambiente de apoio crucial para qualquer tipo de sucesso a longo prazo. Finalmente, a marca da meia-lua nos ensina sobre a impermanência de todas as coisas e a importância de fluir com as mudanças da vida. Abraçar o mudança, mesmo quando é desconfortável, pode levar a oportunidades inesperadas e novas formas de ver o mundo. Cada mudança é uma oportunidade para realinhar nossos desejos com o que é verdadeiramente possível e necessário para nós nesse momento. Com essas práticas e perspectivas, você não só está capacitado para manifestar seus sonhos, mas também para viver uma vida cheia de propósito e significado. Lembre-se, a marca da meia-lua não é apenas um símbolo do seu potencial. É um chamado à ação para viver de forma autêntica e poderosa. Essas reflexões constituem um guia para você explorar e expandir seus horizontes, sempre reconhecendo a poderosa influência que a marca da meia-lua tem em sua jornada pessoal e espiritual. Agora, como prometido, entregarei um presente exclusivo, um exercício especial de ativação da lei da atração inspirado na meia-lua do seu dedo. Neste momento, convido você a fechar os olhos e visualizar a brilhante meia-lua no seu polegar, irradiando uma energia magnética que atrai todos os seus sonhos e desejos para você. Enquanto respira profundamente, imagine esta meia-lua se expandindo, envolvendo-o com sua luz protetora e poderosa. Então, repita cinco afirmações positivas relacionadas às suas metas, sentindo como a energia da meia-lua amplifica cada palavra que você diz. Este simples exercício conectará você ainda mais profundamente com a energia da manifestação e pavimentará o caminho para a realização dos seus sonhos. Aproveite este momento para elevar sua vibração e atrair a abundância que você merece. Agora, gostaria de enviar boa energia a todos aqueles que buscam a transformação. Se você gostou deste vídeo e quer receber mais conteúdo inspirador como este, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos podemos espalhar luz e sabedoria pelo mundo, transformando vidas. Obrigado por assistir.